Olá minha gente, uma ótima tarde pra você, vamos conferir a hora certa, 14 horas e 15 minutos, estamos ao vivo, segunda extração de hoje da nossa Loteria dos Sonhos, hoje dia 3 de janeiro de 2023. Vamos conferir, na verdade, nossa mesa expositora, aqui estão todos os números da sorte. Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, super dica de sorte pra você que também investe na sorte aos domingos. Essa semana no Toto Olek Show são mais de 450 mil reais em prêmios. E só no primeiríssimo prêmio tem um Corolla Cross 0km no valor de 164 mil reais, 100 mil reais em dinheiro e o acumulado extra vai sair, são 140 mil reais. Faça as contas, só no nosso primeiríssimo prêmio, dia 8 de janeiro de 2023, são 440 mil reais, 404 mil reais no nosso primeiríssimo prêmio. E não para por aí não, no segundo prêmio são 20 mil reais, no terceiro prêmio são 10 mil reais no giro da sorte, quarto e quinto prêmios, 5 mil reais em cada e 20 prêmios de mil reais na rodada da sorte. Primeiríssimo prêmio, o acumulado extra vai sair em 404 mil reais só no nosso primeiríssimo prêmio, te aguardando. E você sabe, no Toto Olek Show você ganha de verdade. Recado dado, agora sim, vamos começar. Que suba então a primeira bola, ela já vai determinar a sequência dos prêmios. Número 2, a gente começa pelo nosso segundo prêmio, sempre desejando muita sorte para você, 5409. 5409, estamos apenas começando, tem mais chances subindo? É claro que tem, tá? Número 3, indicando a vez do nosso terceiro prêmio, anote o resultado. 7732, 7732, Loteria dos Sonhos, é da nossa Loteria Estadual do Ceará, a sua estrela da sorte. Tá, é o número 1, momento então do nosso primeiríssimo prêmio. Cheque o resultado e boa sorte. 2064, 2064, e através da nossa Maquilec você ganha até 4 mil vezes o valor apostado e dá conta com milhar de brinde. Tá, é o número 5. Boa sorte para você que apostou nos números do nosso quinto prêmio. 4960, 4960, com apenas um realzinho só. Você pode levar para casa 4 mil reais, que coisa boa, hein? Então, número 6, indicando a vez do nosso sexto prêmio, cheque os números da sorte. 41034103, lembrando que logo mais à noite tem extração da moto, hein? Valendo moto, zero quilômetro e mais 5 mil reais. Número 9, determinando a vez do nosso nono prêmio. 52475247, na Loteria dos Sonhos. Você ganha de verdade e recebe o seu prêmio. Na tela mais uma, olha, surgiu. Número 10, determinando a vez do nosso décimo prêmio. Anote o resultado junto comigo. 78157815. Estamos ao vivo. Segunda extração de hoje da nossa Loteria dos Sonhos. Número 7, determinando a vez do nosso sétimo prêmio. Tome nota, 7932. 7932. Lembrando também que são 10 chances de ganhar. Se você apostar do primeiro ao décimo prêmio. Número 8. Boa sorte para você que investiu nos números do nosso oitavo prêmio. 74477447. Insista, persista e não desista. O seu dia chegará. Número 4. A gente finaliza a extração da tarde de hoje, claro, com o nosso quarto prêmio. 44284428. Anotou? Anote também o telefone do Disque Resultados. Cal 3230 3030. O site holotesse.com.br. Instagram, arroba Loteria dos Sonhos Oficial. A hora certa, estamos sempre ao vivo. 14 horas e 19 minutos. A gente volta na extração da noite, trazendo mais sorte para você. A todos, uma ótima tarde, uma boa aposta e até lá. Tchau, gente. Tchau, gente.